Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez para apresentar aí para vocês um projeto que vocês estão vendo na telinha ali bem pequenininha, só em tela preta, sabe por quê? Porque isso aqui é um segredo que a minha amiga Tuca, tá? Essa senhora aqui simpática, sorridente que está aqui junto comigo, ela criou um projeto muito legal, eu vou apresentar para vocês porque isso aqui ajuda os nossos clientes, amigos e os seguidores dos canais também aí a desenvolver uns projetos e mudar de vida assim como a nossa amiga Tuca e a sua filha Sui que está aqui também que ela já falou para mim que é só coadjuvante do assunto, né Sui? Só acompanho, só acompanho, a estrela da história é essa moça aqui, ela que fez projeto, que cortou, que montou e sempre com as ideias de outras pessoas na internet também, né? É, o pessoal está tudo curioso, não fala o nome do carro ainda não, mas comenta um pouco do projeto para a gente Tuca. Então, na verdade assim, acabei de ficar viúva, aí aquela síndrome do ninho vazio, aí olhei para aquela garagem olhei, olhei o que eu tinha e era exatamente o que eu tinha, eu falei, então vai ser com você que eu vou. Aí comecei a pegar o que eu tinha no quintal, um pedaço de madeira, as coisas e fui montando. E aí isso é o que aconteceu. Tá vendo, galera, que legal? Então aquilo que eu sempre digo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O caminho é a gente que faz. Justamente, a nossa vida é muito curta para viver 100 anos e às vezes a gente não consegue chegar lá, entendeu? Então começa, faça já. Como eu disse para vocês aí, eu comecei com barraca, fiz minha carreta barraca que eu coloquei no canal esses dias, depois fiz meus dois outro trailer e já temos outros projetos. Mas faça com o que tem e não deixa para amanhã não, tá bom? Que a própria vida vai trazendo experiência e melhorando os projetos que a gente tem, correto? Agora nós vamos virar a câmera e a Tuca vai apresentar aqui o projeto dela. É muito legal, audacioso e vocês vão desacreditar o que tem aqui debaixo dessa aluninha preta aqui, certo? Olha lá, vamos dar uma distancinha agora para o pessoal ver. Olha aqui, galera. Vem cá, Tuca, vem comigo. Sui, vem cá, Sui, que a gente... Aqui, olha. Olha isso aqui, galera. Vocês acreditam que isso aqui é um motorhome? Pois é. Aqui é um motorhome. A Tuca carrega a água lá em cima, né, Tuca? Vai falando, pessoal. Vamos lá, vamos apresentando. Tem uma caixa d'água. Aqui, olha. Acabei fazendo uma caminha que deu 1,70m por 1,35m de largura. Coloquei com um colchãozinho a densidade 33 para ficar bem confortável, porque a velhice já chega, né? Aqui, antes de abrir, olha, essa telinha, galera, é muito importante. Tem para vender no Mercado Livre. Isso. Isso aqui vocês podem deixar aberto, não vai entrar em seto e circular. Circular. Para não aumentar o nível de CO2 aí dentro, certo? Exatamente. E por dentro também eu fiz uma outra capinha também, tá? Para ficar escurinho. Tem um blackout. Tem um blackout, tá? Aqui dentro eu acabei colocando, tá vendo? Eu tenho 1,70m por 1,35m de largura. Olha lá, galera. Olha que legal. Aqui, jogou os dois bancos para frente. Isso. 1,70m. Ela elevou a cozinha. Isso. Os pés entram embaixo. Tá vendo? Isso. Que legal. E aqui embaixo eu acabei fazendo independente para aqui, ó. Para que eu também pudesse ter espaço aqui, porque a gente adora esconder as coisas, né? Olha lá, galera. Olha isso. Ah, lá ainda tem mais espaço aqui. Bem legal. E como o fit, ele é bem espaçoso, o sualho dele, virou um armário gigante aqui embaixo. Isso mesmo. Olha que projetinho legal, galera. E aí, para avançar lá um pouco à frente, perto do túnel ali, ó. O que ela fez? A madeira ficou um pouquinho inclinadinha, ó. Que já ficou o travesseiro também. Já ajudou aqui, ó. E eu também, quando for... Ai, desculpa, né? Quando a Tuca come... Aí eu acabo fechando também para poder trazer o banco para trás. Quando a Tuca come bastante, já deixa inclinadinha assim para não dar refluxo. Exatamente. Você acertou. Aí, galera, vamos dar uma distancinha aqui primeiro para vocês verem. Lá embaixo ela colocou uma bag para carregar o restante das coisas. Ela comprou isso aqui, ó. Essa capa que tem atrás, existe isso aqui no AliExpress. Ela pode dormir com o portar mal aberto. Ela fecha tipo barraca e ainda também deve ter tela mosquiteiro, né? Tem. Então vamos lá, Tuca. Apresenta para a gente aí. É o que eu falo, galera. Não precisa vocês esperar. Ah, vamos construir um motorhome um dia. Vamos construir um trailer. Vamos construir não sei o quê. Gente, a vida passa rápido. A gente nem sabe se vamos estar viva amanhã. É ou não é, Tuca? É isso mesmo. Certo? Isso aconteceu com a Tuca. Tinha um projeto. Você veio por infelicidade. O coitado do esposo dela deixou isso aqui para depois. Aí, ó. E a Tuca já está curtindo. E vai para cima, ó. Está aqui um fitzinho motorhome. Exatamente. O nosso projeto é um projeto bem grande. E aí, por fim, com a pandemia e tudo mais, acabou se resumindo, né? A grana foi diminuindo. Aí, quando eu olhei, falei, bom, sobrou o fit. Então é com ele que eu vou. Mas como tem o velho ditado, menos é mais. Menos é mais. Está para ser feliz, não precisa de muita coisa. Montei minha cozinhazinha. Aqui, galera, ó. Já virou toda a própria abertura da barraca atrás, que é acoplado já no carro, certo? Isso. Olha aqui, ó. E aqui tem a cozinha. Está bem improvisado, tá? Escamoteável, tipo gavetão, certo? Isso, ó. Entra também, tá? Olha lá. É só eu tirar. Gente, eu não tinha nada como inventar uma torneira. Então o que eu fiz? Eu encontrei lá no quintal um pedaço gigante que é de chuveiro. Está vendo, galera? Olha o que eu inventei, ó. Botei o chuveiro aqui, meti aqui, ó. Esse aqui é engate rápido, vai direto na minha caixa. Resumindo, galera, a Tuca é da pá virada. Antes da Tuca começar o curso culinário aqui, que já tem uma galera aqui, ó, esperando aqui para o curso culinário, né? Aqui, ó. Tem mais um camarada aqui, ó, nosso amigo que também já assistiu no projeto aqui, ó. Vai aparecer no canal aí também. Galera, a Tuca tem aqui um fogão. Na realidade não é bem um fogão. Ele é quatro em um ou mais? Ele é três em um. Três em um, não. Ele é mais. Ele é churrasqueira e ele é aquecedor. Ele pode ser o que você quiser. E é forno. Quatro em um. Quatro em um. É, quatro em um, tá? Então ela vai apresentar para vocês. Galera, esse aqui é antigo, não tem mais para comprar. Existe. E eu vou tentar levar esse embora para mim. Ah, duvido. Olha. Olha que sou bom de lábia. Imagina. Aí, galera, então vai apresentar para nós, Tuca. Então, aqui é formato fogão, aí a gente põe as panelinhas aqui em cima, que ela acabou de fazer uma comidinha, tá vendo? Tá vendo? Olha, galera, que delícia, galera. Essas panelinhas aqui são tudo antidas, tá? E eu gosto disso aqui, hein, ó. Eu chamava de arvrinha quando era criança. Brócolis. Eu fiz um risoto de pinhão agora. Ó, risoto de pinhão. Ah, é tentação isso aqui, né? É. Fala para pensar que está em Monte Verde, Cabo de Jordão. Sim. Aí, vamos lá. Terminei de fazer, né, comidinha. Se tiver muito vento, eu... Tá vendo, galera? Prestando bem atenção, isso aqui é aquele... Aquela peça que vai também nas máquinas de frango, tá? Então, na verdade, na verdade, eu encontrei isso aqui numa... É mesmo de fazer frango mesmo. Isso. Foi isso que eu comprei, tá? Se tiver muito vento, eu posso descer mais, tá? Ou então, eu quero fazer um churrasco. O que que eu faço? Eu ponho ela nas garrinhas virada para baixo. Olha, galera, que legal isso aqui. E é tudo com gás, viu, gente? Tudo no gás, hein? Tudo no gás. Aí, eu jogo para baixo e faço ele assadinho. Se tiver muito frio e eu quiser curtir um vinhozinho com queijinho aí, né, eu jogo ele para frente, na garra da frente, ó. Olha isso, galera. Ó, desse jeito aqui, ó. Pronto. Ele virou um aquecedor. Olha isso aqui. É impressionante. Então, ao mesmo tempo, ela virou para baixo. Ele é um forno para cima. Ele é fogão ou churrasqueira também virada para cima. Isso. Ou churrasqueira com dourador, né, para a parte de cima, certo? Ela já mantém aqui. Pode ir fazendo as coisas e mantendo as panelas aquecidas embaixo ao mesmo tempo. Exatamente. E também aquecedor. E também aquecedor. Ah, loucura, hein? Agora eu vou cortar essa parte do vídeo, galera, que a gente vai negociar. Vou levar isso aqui embora. Olha o sorrisão aqui. Aí eu preciso de intimidade, não é tomar meu banhinho, né? Aí eu peguei e falei, bom, eu preciso fazer um box. Vem ver. O quê? Ah, não. Banheiro com box. Dá licença, mano. Ah, se eu falar para você aqui, eu já ensinei a gente a fazer isso aqui. Está vendo, galera? Olha isso aqui, ó. Olha o que eu fiz, ó. Olha lá. Aqui fecha o cano. Vai lá debaixo do bagageiro, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu peguei um cano de meia, um de três, quatro. Eu vou ajudar, vou ajudar. Vamos lá. Para ser bem mais rápido esse vídeo, vamos fazer rápido. Aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, galera. Fechou. Fica fechado, eu tiro a cutirinha, tá? Aí eu quero meu banhinho. É. Chega do nada. E só que de uma forma diferente ainda. Com teto solar e ela toma banho visualizando quem está em volta ainda. Olha lá. Aqui vai me ver, tá entendendo? Olha lá, ó. E aqui? Aí o que eu faço, ó? Cara, que da hora. Tem aqui o meu baldinho. Tem aqui o meu chuveirinho. E é aqui mesmo que vai para o meu banhinho, ó. Certo, galera? Certo? Posso estar fixando ele aqui para tomar meu banhinho. Olha que top. A Tuca, já tem canal no YouTube? Tenho, Tuca Trip. Então, Tuca Trip tem no YouTube, tem no Instagram. Vocês olham aqui esse nome, certo? Não deixa de se inscrever no canal da King 4x4 também. Ativar o sininho, compartilhar com os amigos. E a Tuca, minha amiga aqui. E a Sui, certo? Essa galera toda aqui. Em breve a gente está subindo os vídeos da montagem do carro. Que a gente está começando o canal do YouTube agora. Mas no Instagram tem algumas coisinhas e algumas viagens. Que a gente é mochileira há muito tempo. E a gente tem compartilhado. E a gente ama isso. Conhecer lugares, conhecer pessoas, histórias de vida. Vocês vão se divertir. Porque quando eu cheguei na garagem, tinha um monte de coisa do marido, né? Furadeira, tipo de coisa. Vamos melhorar aqui uma coisa? Aqui, ó. Aê. Vai. Então, tinha furadeira, não sei o que. Aí comecei a usar tudo aquilo. Fui pegando as madeiras, cortando, fazendo e foi acontecendo. É possível, né? Isso aí. É possível. Então, tudo é possível desde que a gente queira fazer. Quem quer faz. Quem não quer, arruma. Desculpa. Ok? Galera, um abraço a todos e... Me segue lá. Me segue. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.